Tudo bom, pessoal? Nessa semana em que eu venho fazendo muitos vídeos falando sobre negócios, porque muitas pessoas têm me pedido dicas do que podem fazer, do que podem empreender, 2021 vai ser um ano muito complicado, as pessoas já têm percebido isso, eu falo isso desde o ano passado, em março do ano passado, reitero, falei, olha, nós vamos ter muito mais empresas fechando e muito mais pessoas desempregadas com fome do que pessoas mortas pela pandemia. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que proteger as empresas, a gente precisa blindar essas empresas para que elas possam permanecer atuando, abertas, gerando emprego e gerando renda para o país. Fechar uma empresa não é só o simples fato de ter uma a menos e outra vai entrar no lugar, não é assim que funciona. Quando você perde uma empresa, você perde muitas coisas. Você perde impostos, você perde empregos, você perde uma série de situações dentro do mercado, você perde valor, você tem um impacto no país inteiro quando você perde uma empresa. E agora as pessoas estão falando da Ford. O que eu particularmente acho que é uma grande besteira o que as pessoas estão falando. As pessoas estão querendo culpar Bolsonaro porque a Ford saiu. Ciro Gomes, Ciro Gomes colocou um tweet ontem, anteontem, falando, né? Não, fora Bolsonaro já. Meu Deus do céu, Ciro Gomes. Meu caro, você já passou da época de ficar só aí no seu canto quietinho porque já falou muita besteira, já fez muita besteira, já é a pessoa mais competente que eu conheço. Compete, 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 não ganha nada, só dá dor de cabeça, só fala mal dos outros, só arruma briga e fala besteira porque não tem a menor ideia do que está falando. Então vamos lá. A Ford saiu do Brasil, vai sair do Brasil, já vem saindo do Brasil desde o ano passado. A Ford já declarou um prejuízo aí, a Ford mundial, na verdade, declarou um prejuízo de 15 bilhões. A única Ford que estava dando lucro no mundo era a Ford dos Estados Unidos, a matriz, porque é muito típico nos Estados Unidos, principalmente em estados mais americanizados, onde você vê muitos trucks, muitas picapes. Então você tem como carro-chefe a F-150. Aí, o que está acontecendo? A Ford vai sair do Brasil, vai quebrar? Não, muitas vão sair, muitas vão fechar as portas por essa razão que eu vou trazer aqui para vocês e que se vocês abrirem a cabeça, vocês vão enxergar aí como uma possibilidade de negócio, principalmente no exterior, porque aqui virou uma febre isso. Eu, inclusive, tive que reaprender e reavaliar. Eu que sou apaixonado por carros, eu que sou louco por carros desde criança, eu tive que aprender a me estruturar, sempre tive dentro da minha casa dois, três carros, porque eu gosto de carros, né? Eu tenho paixão por carros. Então eu gosto de ter um sedã onde eu vou trabalhar, onde vai ser o meu dia a dia. Eu gosto de ter um esportivo para eu dirigir de vez em quando, de final de semana, curtir. E eu gosto de uma SUV, porque eu gosto de mato, né? Eu gosto, eu cresci indo para a fazenda todo final de semana, cresci andando a cavalo, cresci no meio de boi, cresci... Isso fez parte da minha vida, então eu sinto falta disso. Eu gosto, às vezes, de montar no carro e ir para o meio do mato, para um chalé, para montanha, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito disso, é um prazer que eu tenho. E, enfim, eu preciso de um carro que suporte isso. Então o que eu fiz? Eu fiz uma análise de mercado, e eu vou contar uma história aqui para vocês, e eu vou trazer uns números para vocês verem. Primeiro, o mundo mudou, a pandemia só acelerou uma mudança que já vinha vindo há muito tempo atrás. Mas o mundo mudou. Hoje, você tem muitas empresas, muitas montadoras que fazem o tal subscription. O que é o subscription? É uma forma de aluguel, vamos dizer assim, tá? Sem compromisso, sem data, sem nada. Você pega o carro, dirige o carro pelo tempo que você quiser, contratou, não quer mais, devolve o carro, pega outro e é assim que funciona, como se fosse uma locadora. As próprias montadoras estão se tornando locadoras. Por quê? Elas perceberam que as pessoas descobriram que manutenção de carro é uma coisa muito cara. Eu mesmo joguei muito dinheiro no lixo para manutenção de carro. Prazer, mas é um prazer que você não vê um retorno. E no mundo de hoje, você vê cada vez mais pessoas no mundo, trabalhos cada vez mais competitivos, mais difícil você se estruturar comercialmente. Então, quer dizer, as pessoas estão enxugando custos. Elas não estão gastando cada vez mais. É o contrário. Então, as pessoas falam, poxa, para que eu preciso de um carro? Se eu uso o carro de manhã, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu uso o carro, eu acordo, seis da manhã, eu levo o meu filho para o basquete. Ele treina das seis e meia às oito e meia da manhã no basquete. Depois, o próprio basquete leva ele para a escola. Eu vou para o escritório, tá? Se eu tiver, eu vou chegar na história Miami e Houston. Mas eu vou falar, via de regra, mais ou menos isso. Aí eu vou para o escritório, trabalho até cinco horas da tarde, onde eu preciso voltar para pegar meu filho na escola e levá-lo para casa. Aí eu trabalho de novo das seis até umas oito horas no escritório de casa. Essa é a minha rotina diária. Para que eu usei o carro? Eu usei o carro durante uma hora por dia, mas eu estou pagando 24 horas. Mas eu usei ele por uma hora. Percebe que eu tive uma despesa, uma desnecessidade de 23 horas no meu dia? E se eu pegar um Uber? Não fica muito mais barato? As pessoas começaram a se perguntar isso. E se eu tiver um carro muito mais simples no meu dia a dia durante a semana? E no final de semana eu alugar o carro que eu quero? Eu posso pegar um carro por final de semana, do jeito que eu quiser? E aí eu vou passar o meu final de semana, que é onde eu uso mais carro, com a minha família, onde eu preciso toda a família junto? Porque no meu carro, trabalhando, sou só eu. No final de semana, aí temos mais pessoas. Será que não vale a pena eu alugar um carro de final de semana? Será que essa movimentação não vai me gerar uma economia gigantesca, inseguro, manutenção, troca de óleo, combustível, preocupação com o carro, de bater e tudo mais? Será que não vale muito mais a pena eu trabalhar com um Uber, por exemplo? Ou ter um carro muito mais barato para meio de transporte, que fique na minha garagem ali, que esse custo não seja tão relevante, inclusive em seguros e manutenções? E no final de semana eu pego o carro que eu quiser? Quem me acompanha no Instagram tem visto que todo final de semana eu tenho alugado um carro diferente, porque meu filho está aprendendo a dirigir. Então eu quero que ele aprenda a dirigir desde o carro mais simples, o pequenininho, até o truck maior possível. Para que ele aprenda, para que ele tenha noção de espaço, de locomoção, de como fazer, da diferença, de como um responde, como o outro responde, como é fazer curva com o carro grande, curva com o carro pequeno, carro mais baixo, carro mais alto. Eu tenho pego um por final de semana e eu quero trazer isso para você, porque a Ford não saiu do Brasil porque ela estava simplesmente quebrada. Ela saiu do Brasil porque ela estava quebrada e iria quebrar mais ainda. E ela foi produzir os carros dela que vendem, que se eu não me engano é a EcoSport e o Ford Carro, se eu não me engano. Ele vai produzir na Argentina, que está mais quebrada e está dando tudo o que eles pedem de todas as formas que eles quiserem, pedindo, pelo amor de Deus, para gerar emprego lá, porque senão eles vão para uma ruína maior do que a que eles já estão. Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou estar falando e vou deixando aqui para você ou aqui para vocês, para vocês acompanharem. Eu faço pesquisas às vezes em um lugar, isso aqui não vale para quem vai fazer férias. Para você que vai passar férias na Disney, em Miami ou em algum lugar, isso aqui não vale a pena para você. Isso aqui é uma outra coisa, porque você precisa colocar aqui o seguro do seu cartão de crédito, se você for contratar o seguro deles é um pouco diferente, mas aqui já engloba uma série de outras coisas que eu preciso e que você turista não, vai precisar. Então, são seguros de liability e uma série de coisas. Então, eu já incluí isso aqui no meu perfil, tá? Então, talvez esse número aqui vai ser mais baixo do que um valor que você pagaria para um seguro de locação de férias, por exemplo, mas esse valor aqui é um valor que, para mim, é muito mais baixo do que uma compra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vocês vão ver aqui. Tem diversas empresas aqui, elas fazem diversas ofertas nesse programa. Vocês vão ver. Por exemplo, se eu for pegar um carro, não quero que vocês olhem o valor de cima, tá? Porque aquilo ali é chamariz que eles fazem. Ah, é 27 dólares por dia. Se vocês forem ver o valor total pelo prazo, eu peguei de sexta-feira agora até segunda-feira. Eu peguei um dia qualquer, tá? Só para ter como referência. Então, nós temos sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. São três diárias. Aí, aqui tem os seguros de liability que eu preciso, que o meu seguro não cobre. Mas o seguro do carro, o meu cartão cobre. Então, eu não preciso fazer. O seguro do meu carro também cobre. Então, eu também não precisaria fazer. E aqui tem os pedágios, né? Que eu pego muito pedágio. Então, eu já incluí aqui pedágios sem limites. O que vocês, eventualmente, não precisariam fazer. Mas vamos lá. Nós temos aqui, ó, 100 dólares num carro econômico para três dias. Ou, se a gente for pegar uma picape, por exemplo, uma pickup truck, ele está dando aqui cento e... Aqui está pequenininho aqui. 118 dólares, se eu não me engano. 118 dólares para pegar uma F-150, que é a F-150 que eles geralmente alugam aqui. Ou a Dodge Ram. É um valor bem considerável, né? Para você passar um final de semana, 120 dólares aí. É um valor bem considerável. Você pega na sexta, passa o final de semana, viaja com a família, um carro grande, um carro confortável. Vai levar você para onde? No final da semana, você volta. Segunda-feira, devolve o carro. E continua ou de Uber ou de... Com um carro um pouco mais simples. Se vocês forem olhar aqui, tem Premium SUV, que eu coloquei aqui. Para quem quiser, vocês vão poder brincar bastante nessa tabela para vocês terem ideia. E aí, qual que é a conta que muitas pessoas estão fazendo? Aí eu vou colocar aqui a outra tabela que eu fiz aqui para vocês. que foi o que me convenceu de uma vez por todas, tá? O que que acontece? Eu fico em Houston, geralmente, 20 dias, 15 a 20 dias no mês. E fico em Miami de 10 a 12 dias no mês. Então, eu fico indo e voltando. Eu tenho um carro em Miami, que eu vou vender, já decidi, vou vender esse carro. E eu tenho um carro meu em Houston, que eu não vou vender, porque esse carro meu já está pago quitado. Então, eu só tenho despesa de seguro dele. Mas aí eu estava pensando em pegar um outro, para deixar aqui. Porque eu fico, eu ando muito, principalmente no final de semana. Eu saio muito com o meu filho. A gente tem ido para muitas cidades, a gente tem passeado bastante. Porque é um tempo que eu tenho dedicado bastante a ele. Ele está com 14 anos. Daqui a pouco, ele está com 18, 20, né? Então, eu quero aproveitar o máximo que eu puder viver com ele. Transmitir para ele um pouco do conhecimento que eu tenho aí, nesse período em que a gente tem muito mais proximidade. E aí eu queria comprar, até conversei com alguns amigos meus, eu estava em dúvida entre pegar uma Dodge Ram 1500 a Platinum, ou pegar uma Ford 150 Raptor. Eu estava muito mais propenso para Raptor. Elas ficam ali mais ou menos no mesmo preço. Elas estão aí na casa de 75, com as taxas e dealer fees. Vai dar em torno de 78, 79 mil dólares. Aí o que eu fiz? Eu peguei 78 mil dólares. Está aqui, vou colocar aqui para vocês. Coloquei num car loan de cálculo, de cálculo de car loan. E coloquei ali 78 mil dólares, que é o valor do carro. Eu dando um down payment de mil dólares. Obviamente, se eu der um down payment maior, o valor cai também. Mas aqui, lembra? Esse carro vai desvalorizar 25% na hora que passou um ano, ele está 25% mais barato. Já perdeu dinheiro. Eu coloquei trading value zero, porque eu não vou dar nada de nenhum outro carro com parte de pagamento. Sales tax, depende do estado. Eu coloquei 7% aqui como uma referência. E interest rate, em torno de 4,62%. Esse interest rate, na verdade, a Ford subsidia a 0%. Se você for fazer com banco, se o credit score for bom, vai ficar em torno de 1% ao ano. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu coloquei aqui 4,62%, porque é o normal que ele mesmo colocou. O próprio programa colocou. Eu deixei. 36 meses para pagar. Às vezes as pessoas fazem em 72%. Mas eu, particularmente, não conseguiria ficar 3 anos com o carro. Eu ia cansar dele. Eu me conheço bem. Então eu coloquei 36% para ser um número maior. Deu uma prestação de 2.457%. Nessa prestação de 2.457%, você pode colocar aí mais 180 dólares, mais ou menos, de um seguro de uma Raptor. Então nós vamos colocar aqui em torno de 2.600 dólares por mês de custo fixo do carro. Nós não estamos colocando nem pedágio, nós não estamos colocando nada. Percebem por que a Ford saiu do Brasil? E que está saindo de muitos lugares do mundo, não só a Ford? Não vale mais a pena. Se você for fazer um subscription de um carro desse daqui, não tem subscription dela. Eu fui ver. Mas se você for fazer um subscription de um carro desse daqui, em torno de 78 mil dólares, você vai achar muitos subscriptions na casa de mil dólares por mês. Que é a alocação pela própria montadora. Sai muito mais barato do que você comprar o carro e muito mais barato do que você fazer um leasing no carro. Então as montadoras estão focando 100% para esse tipo de mercado. Aí eu deixo aberto para você a porta. Muitas pessoas pensam em fazer negócios, negócios de novos, coisas que ainda não aconteceram. Não tem muitas locadoras voltadas para esse mercado de subscription. Voltadas para esse mercado de long term. Se vocês entrarem no site da SIXT, da S-I-X-T Subscription, vocês vão ver que eles foram os pioneiros e eles têm hoje locadora com o carro de subscription. Colocando valores muito, muito, muito lá embaixo. Uma Cherokee, por exemplo, vocês vão pagar em torno de 600 dólares por mês. Uma grande Cherokee, completinha, top. Vocês vão pagar em torno de 600 dólares por mês. É muito mais, com seguro e tudo mais. É muito mais barato do que você comprar um carro ou de que você fazer um leasing de um carro. Para mim, hoje, vale muito mais a pena manter o que eu tenho para o dia a dia. Quando, eventualmente, meu filho precisa de alguma coisa, ele pede um Uber e eu, todo final de semana, faço uma locação de um carro diferente, onde eu gasto muito menos, onde eu tenho o tipo de carro que eu quero para o tipo de situação que eu vou, eu posso escolher o que eu quiser. Não tenho custo de manutenção, não tenho um custo de, eventualmente, me preocupar. Poxa, eu vou deixar o carro aqui, eu vou deixar o carro ali, o manobrista vai pegar. Não tenho essa preocupação. E, com certeza absoluta, gera uma economia muito grande. Fica a dica para quem quer abrir algum outro negócio, principalmente nos Estados Unidos ou na Europa, isso está fervendo. Deixo aí a dica para vocês. Com certeza absoluta, pode servir, sim. Muitas pessoas vão me perguntar, poxa, mas posso usar isso para um eventual visto? Pode, com certeza absoluta, pode ser uma coisa super bacana fazer essas locações de curtos e também de longo termo. Se você tiver, principalmente, crédito dentro dos Estados Unidos ou você tiver um valor razoável já de investimento para poder comprar os carros sem precisar ficar pagando leasing deles, vale, com certeza absoluta, muito mais a pena e vai ser um... esse é o futuro, é o que vai acontecer. Muitas pessoas estão enxergando isso, as montadoras já enxergaram isso, o mercado já enxergou isso e é isso que vai acontecer daqui para frente em muitos países, quem sabe até muito em breve no Brasil. Grande abraço, espero que a ideia sirva de inspiração para algumas pessoas. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Obrigado.